Mas o termo serial killer é cunhado quando, mais ou menos, você sabe? Quando você tem na década de 70, você tem o FBI estudando isso. O FBI monta uma equipe para pesquisar esse assunto, e é aí que esse assunto ganha corpo e começa a ser, realmente ganha um método de investigação, um método de pesquisa, aí você vai, a partir dali, você investiga de outra maneira, separadamente e estuda de outra maneira. Porque a investigação tradicional não vai... Não cobre porque ela começa... Você tem um lead de sete perguntas na investigação tradicional. Quais são? Não, eu não lembro de qual, mas você, por exemplo, qual é o motivo? O que ganha? Aqui o ganho é psicológico no crime sério. Então não ganha nada, você nem consegue, não tem sentido para você. São vítimas estranhas a ele, não são da relação dele. Por isso que é mais difícil, inclusive, de achar o cara, né? Se você usar a metodologia errada, é. Mas o serial killer sempre, pelo menos a gente vê em alguns filmes, ele sempre quer ser pego, ele é uma... Ai, não acredito nisso nenhum. Você não acredita nisso? Porque às vezes falam, né? Ele sempre está num gato e rato com as pessoas... Não, eu acho que ele gosta muito do jogo, mas eu acho que ele não quer ser pego, ele gosta do jogo. Jogar é diferente de entender que vai perder. Ele não acha que ele vai perder. Se ele achasse que ele ia perder, ele não jogaria. Mas ele vai subindo a aposta, você acha? Ah, eu acho. Ele vai cada vez escalonando. Vai jogando, vai jogando. Para alguns, né? Não são todos. Claro. Tem uns bem mais limitados, mas... O jogo, a adrenalina do jogo. A adrenalina do jogo. Qual desses casos famosos dos Estados Unidos você estudou mais? O que você acha que... Ah, eu estudei muitos casos, eu não sei. Eu escrevi muitos e estudei outros que não coloquei no livro. Mas tem uma infinidade. Eu... É sempre homem? Maioria, 10% só de mulheres. Ah, tem mulheres? Eu nunca vi um filme sobre uma mulher... Eu sim, não lembra aquele... Monster. Monster, é mesmo. É, a Aileen Wuornos, ela está aí no livro. É mesmo. Que é a Charlize... Charlize Theron. Isso. Ela está super diferente, é mesmo. É isso mesmo. Mas é muito difícil. Você sabe por quê? Às vezes eu acho que é porque mulher mata melhor, é mais difícil de pegar. Sei lá. Deve ter mais, mas elas estão andando livremente aí.